Olha, vamos combinar uma coisa, o modelo de gestão por chicote tem que ser aposentado de uma vez por todas nas empresas. É preciso, de uma vez por todas, aumentar o nível de confiança na relação líder, liderado, com mais alinhamento do que a prioridade. Diante desse cenário, para ter colaboradores mais engajados é preciso, mais do que nunca, delegar resultados e não tarefas. Já parou para pensar nisso? Parece desafiador? Aí que entra em cena as OKRs, que é os Objectives and Key Results. É uma metodologia de gestão muito utilizada por empresas do Vale do Silício e tema desse Insidercast, o seu talk show do Mundo Corporativo. Eu sou Fábio Oliveira e tenho aqui um convidado que ele se nomeia como um Insider ao Pedro Signorelli. Ele ministra palestras, implementa OKRs nas organizações e sistemas ambidestros que conciliam o dia a dia e inovação. Também é fundador da Pragmática Consultoria e Gestão. Pedro, seja muito bem-vindo ao Insidercast. Olá, pessoal. Obrigado, Fábio, por esse convite. Vai ser ótimo bater um papo com vocês. Pedro, quer dizer que você é um insider? Conta para a gente o que significa isso. Você é dos nossos? Cara, total. Porque essa foi uma coisa que eu pensei logo no início e que eu fui vendo ao longo dessa abordagem dos OKRs, como eu mesmo aprendi os OKRs. E eu fui vendo que uma abordagem tradicional de treinamento ou de consultorias sobre esse tema dos OKRs não funciona. Porque a experiência que eu tive, depois de três anos trabalhando com isso, eu falei assim, cara, tem que ser um negócio de dentro mesmo. Alguma coisa que vem de dentro para a transformação que os OKRs proporcionam para essa transformação funcionar direito. Então, esse aprendizado que eu tive como alguém de dentro, não foi uma consultoria externa, é uma coisa que não tem aí no mercado. Então, por isso que eu pensei que esse termo insider ia funcionar muito bem. porque foi um aprendizado a partir de dentro. Que legal, Pedro. E você imaginava, antes de cair nesse mundo dos OKRs, o que você imaginava na sua infância que você seria no futuro? Como que foi esse pensamento infantil que você teve lá atrás, esses sonhos? Conta um pouquinho para a gente. É engraçado, né? Acho que toda criança, ou a maioria, vai pensar que é legal ser bombeiro, né? E até mesmo astronauta. E aí, quando a gente se depara com esse tema dos OKRs, ou OKRs, no fundo, você está... faz parte dessa agenda dos OKRs, de você pensar em manchotes, em tiros na Lua, né? E talvez essa ideia do astronauta, ela veio bem a calhar, né? Quando eu pensei lá, quando eu era criança, eu nunca imaginei, na verdade, que eu poderia estar trabalhando com isso, sei lá, né? Quarenta anos depois, trinta e poucos anos depois, né? Então, sei lá. Eu posso talvez dizer que eu ajudo outras pessoas a chegar na Lua, a chegar em Marte, e sair do nosso plano terrestre aqui, né? Com metas mais ambiciosas. Olha só que legal, hein, Pedro? Você traz um link aí da sua profissão atual com o seu sonho de infância. Pedro, e a gente aqui não está sozinho no Insidercast. Eu vou convidar aqui esse menino que faz um sucesso tremendo no litoral paulista. Ele faz balançar, faz iluminar a cidade litorânea de Santos e adjacências. É Cleiton Lúcio. Seja bem-vindo, Cleiton, a esse Insidercast. E aí, Fábio, tudo bom? Cada dia é uma introdução diferente, hein? Você é bem criativo, hein? Olha, obrigado pela introdução, pela recepção. Eu acho que esse papo vai ser bem legal, assim. Eu estou curioso para aprender um pouco com o Pedro. Eu acho que já pode chamar o Pedro, que eu queria fazer uma perguntinha para ele. Pedro, seja muito bem-vindo. Eu queria saber qual foi a experiência de maior aprendizado logo no seu início de trabalho. Assim, da carreira, sim? Isso, isso. Saindo do tempo da faculdade? Isso. A experiência do mundo real, né? Porque você sai da faculdade vendo teoria das coisas, como elas funcionam. No meu caso, eu sou engenheiro de formação, engenharia elétrica na USP. E depois eu fui trabalhar com gestão de projetos na área de telecomunicações, né? Que é a especialidade dentro da engenharia com que eu trabalhei. E você vai vendo que a coisa é bem diferente, né? Do mundo da faculdade, né? Então, você vai começando a tomar pé das coisas. Que foi assim, o mundo ali da academia, né? Da universidade, ela... É que eu tenho uma experiência particular, acho que, na faculdade. De forma geral, elas não nos formam, né? Para o mercado de trabalho. Ainda que na Poli, onde eu estudei, eu tive que aprender muito a me girar, né? Nos 30. Então, isso, pelo menos, eu levei para a vida, né? Pedro, falando um pouco desse se virar nos 30, né? A gente vê muita gente se virando nos 30 no mundo corporativo. O que acontece hoje é que ainda a gente vê uma gestão muito mais de chefe para funcionário do que para líder e liderado. Por que esse modelo de gestão, a gente fala chamado chicote, ainda não foi aposentado de uma vez por todas nas empresas? Qual a sua opinião a respeito? Bom, é uma mudança cultural, né? Que não vai acontecer da noite para o dia, infelizmente, vamos dizer assim, né? Porque acho que tem umas práticas danosas, assim, né? Acho que tem formas melhores da gente trabalhar. Mas a gente tem que reconhecer que acho que é uma herança, né? De um momento natural de evolução, né? De uma sociedade industrial, onde o conhecimento era detido por poucas pessoas, né? Havia poucos empregos e poucas oportunidades e começaram a surgir várias oportunidades a partir daquela sociedade, né? Hoje a gente está numa sociedade mais do conhecimento, né? Como se fala. E existem muitas mais oportunidades, né? E o conhecimento também, ele está já mais difundido. Então, mais pessoas detêm diferentes conhecimentos. E pela própria natureza da função que se exercia lá atrás, né? Você tinha a máquina lá e o chefe, que era o entendido da máquina, ele falava assim, olha, tem que fazer assim, tem que fazer assado, desse outro jeito, assim vai dar errado, desse outro jeito não vai funcionar. E naquele contexto, talvez fosse a única forma com que isso pudesse funcionar, né? As máquinas entregando o que poderia ser produzido, né? Mas no contexto em que nós estamos hoje, né? Da gestão do conhecimento, esse mesmo modelo de trabalho, ele não é a melhor prática para você conseguir melhores resultados. Então, já há algum tempo a literatura, né? Os estudiosos vêm falando um pouco sobre isso. Mas eu acho que mais do que nunca é o momento da gente aposentar o chicote. E aí, mesmo para a indústria, né? Mas quando a gente está trabalhando nesses temas de conhecimento, de troca de ideias, o melhor modelo não é o chicote. E as pessoas têm que acordar para isso, né? Especialmente, para começar dos líderes, né? Os líderes têm que entender que esse não é o melhor modelo. Eu acho que o Cleiton deu uma travadinha lá. Já está voltando. Acho que hoje é um problema de internet. Acho que ele voltou. Voltei? Voltou. Pedro, acho que eu consegui ouvir a sua resposta final. E acho que eu super concordo com isso, que antigamente o conhecimento era restrito a algumas pessoas. E agora, com a gestão do conhecimento, né? Esse conhecimento se tornou mais abrangente por maior número de pessoas. E, a partir desse princípio, né? Você acredita que o próximo passo, além de ser esse conhecimento mais abrangente, onde as pessoas já entendam o que deve ser feito, é os líderes também aumentar o nível de confiança sobre os liderados e alinhar mais as prioridades com eles mesmos? Sem dúvida. Esse é o caminho, né? Se antes você tinha que ter a pessoa do lado porque ela não sabia dar um passo, né? Sem uma orientação. Hoje, com as pessoas mais educadas, de maneira geral, né? Falando de maneira mais ampla, né? Você tem outras formas de estimular um trabalho mais produtivo, mais recompensador, né? Mais satisfatório. E uma relação de trabalho com uma natureza diferente. Então, você não precisa mais ter o teu liderado ali do lado, né? Na sua frente, ao alcance dos seus olhos, né? Ou de um braço para você ver o que ele está fazendo, né? Do que ele está ocupado. Mas você tem a oportunidade de trabalhar esse tema da confiança, que seria o link, e não mais o chicote, né? Mas a confiança ser o link entre as pessoas. E especialmente... E aí, acho que a pandemia veio para jogar na nossa cara uma série de coisas, né? Trabalhar de maneira remota e trabalhar com dispersão geográfica, né? Você precisa trabalhar com confiança. Ou então, você vai ficar instalando um monte de coisa no computador, né? Para ver onde o mouse está, o que o cara está fazendo. É um negócio insano, né? Assim, é de cair o queixo você pensar nesse tipo de coisa, né? Então, acho que o futuro mesmo é a gente construir relações de confiança entre as pessoas e ter um alinhamento de propósito. E está tudo bem, cara. Se você não estiver alinhado nesse propósito, cara, talvez tenha um outro lugar melhor para você trabalhar e vai ser feliz lá. Porque, inclusive, você aqui não sendo feliz, porque o propósito não está alinhado, você não vai ter a melhor entrega, você não vai ter um nível de produtividade. Você pode, inclusive, contaminar outras pessoas, né? Então, esse é um desafio que as organizações deveriam levar a sério de agora em diante, né? É, Pedro, você fez uma linha muito bacana no seu discurso, né? A gente ainda carrega traços da revolução industrial quando a gente precisava realmente ter um acompanhamento muito próximo ali do líder, liderado, do chefe e do empregado, né? No caso. Mas agora, com a transformação, né? Da informação, transformação digital, o nível de conhecimento, hoje as pessoas estão muito mais autônomas. Inclusive pessoas trabalhando para várias empresas, né? A gente vê isso cada vez mais comum. A pessoa não necessariamente trabalha sobre um crachá apenas. Ela consegue hoje prestar serviço para várias empresas. E a gente tem uma pergunta aqui, que é a pergunta chamada Pergunta Coringa, aqui do Insidercast, que a gente justamente quer entender um pouco mais o que está atrás do crachá. A gente fala que as pessoas estão trabalhando com muitos crachás. A gente queria saber, Pedro, você falou aí na sua infância desse seu sonho de virar um astronauta. Eu lembro que eu adorava quando minha mãe comprava aquela sopinha que tinha a lua, a estrela. Era a sopa do astronauta que vendia. Era incrível. Isso marcou a minha infância. E quando a gente podia ver a lua também na luneta, né? Ficava observando a lua, as fases da lua, aprender o que era a lua crescente, o que era a lua minguante. E eu queria saber, Pedro, nesses seus sonhos de infância, o que esses sonhos de infância, você disse que moldaram, Pedro, o que é hoje, por conta que você hoje auxilia as empresas a atingir objetivos. Como um objetivo maior, sempre que a gente imagina, do homem hoje, é ir até a lua, você hoje está fazendo um paralelo, um pouco exagerado, mas ajuda as empresas a atingir esses objetivos por meio dessas estratégias. Quais os objetivos que o Pedro ainda quer atingir em seus maiores sonhos, que ainda não foram atingidos? Pergunta profunda, mas que causa boa reflexão, né, Pedro? É, sem dúvida. E isso conecta com umas inquietações que eu tenho já há bastante tempo mesmo, é ajudar as pessoas a ter mais clareza do rumo das próprias vidas. Por exemplo, o que fazer com as suas próprias carreiras, serem mais felizes, a começar, muitas vezes, do próprio trabalho, né, porque a gente passa a maior parte do nosso tempo, né, no trabalho. Então, a gente, isso foi uma experiência que você vai juntando as pecinhas, né, você não tem controle, né, muito controle das coisas, mas de repente você vai juntando as pecinhas, né. E eu estava numa reunião de, discutindo o OKR, né, com um time de marketing, tinha umas dez pessoas, assim, e aí tinha uma pessoa que estava completamente desconectada da conversa, né. E aí eu comecei a, eu percebi isso e comecei a tentar trazer essa pessoa para a conversa e fui fazendo perguntas, né, sobre o trabalho dela, sobre o que ela fazia, enfim, e o impacto do trabalho dela na estratégia, de maneira geral, né, na empresa, né, e ela não enxergava, né. Ela foi falando assim, né, não, eu só faço determinada coisa, né, ou seja, ele mesmo depreciou, né, o trabalho dele, né. E aí foi uma ficha, assim, que caiu, assim, para mim, do OKR, quando, com as perguntas que eu fui fazendo, eu consegui ajudá-lo a perceber o valor do seu próprio trabalho, né, do valor do seu trabalho bem feito, né, aquilo que acrescenta para a organização, o porquê dele estar ali, né. Então aquilo foi um grande clique para mim, né, e eu conectei essas várias coisas, né, e assim, puxa, o OKR pode, é sobre isso, né, sobre a gente conseguir conectar o propósito das pessoas, aquilo que a gente faz no dia a dia, com algo que é mais profundo, né, até, casualmente, da sua pergunta, né, que está muito relacionada com, ali, o íntimo da pessoa, né, planos que, às vezes, ela não sabe como colocar em prática, não sabe a quem pedir ajuda, né, e o OKR é uma ferramenta que pode fazer isso, faz com grandes organizações e vai fazer por meio dos indivíduos também, né, então é interessante como eu conecto vários temas, né, de há muito tempo com isso, né, então é uma agenda que eu tenho aqui, uma janelinha, né, para uma trilha ser percorrida, né. Eu achei que legal, Pedro, você falar sobre propósito e como ajudar as pessoas a atingir esses propósitos, né, eu acho que vai um pouco de encontro com a próxima pergunta que eu queria te fazer, que é o seguinte, né, existem colaboradores que não são tão engajados e existem aqueles que são muito engajados, você acredita que, atualmente, é preciso, mais do que nunca, delegar resultados, ao invés de tarefas, para essas pessoas? E eu pergunto isso porque, normalmente, os colaboradores mais engajados, eles conseguem alinhar os seus propósitos com os propósitos da empresa, e eu acho que é por isso que fica mais fácil o engajamento. Queria saber de você, você acha que esse é o caminho delegar mais resultados do que tarefas para esses colaboradores? Sem dúvida, para todos, né, para os que já estão engajados e para os que ainda não estão e essa vai ser a grande diferença para você engajar, né, trazer aqueles que estão voando por aí, né, até o povo está falando muito de quiet quitting, né, e tem muito a ver com isso, com as pessoas que não estão conectadas, elas estão alienadas daquela, de toda aquela relação de trabalho e o valor, né, que pode ser gerado pela pessoa e o conjunto de pessoas, aquele time, né, que pode gerar para a empresa e gerar para si próprio, né, e ela passa lá batendo carimbo, né, e esperando dar o horário para ir lá bater o ponto e tal, e está fazendo o mínimo necessário, ou às vezes nem isso, né, mas se você trabalha nessa linha de delegar resultado, trazer para as pessoas para construir qual o resultado a ser atingido e ajudá-las a conectar as tarefas que vão, as tarefas vão continuar sendo feitas, mas você não está delegando as tarefas, você está combinando, construindo com as pessoas qual o resultado a ser alcançado. Então, isso tem um valor, assim, impressionante para o nível de engajamento das pessoas. E quando a gente está falando de engajamento, não está falando de botar puff, botar graminha, ou mesa de pingue-pongue no ambiente de trabalho, mas você está falando em trazer significado para aquilo que as pessoas vão fazer no dia a dia. Elas já fazem, só que você está trazendo significado. Exatamente. Justamente sobre isso, Pedro, a gente tem uma linha tênue, né, porque o maior desafio das empresas é ter lá a sua missão, visão e valores, mas os colaboradores que trabalham nela não estão conectados a essa missão, visão e valores. Por exemplo, o cara que está apertando um parafuso, muitas vezes ele não sabe por que ele está apertando aquele parafuso. É um problema clássico, assim, nas empresas. E eu queria saber, com base na sua experiência, como a gente consegue conectar aquele colaborador que aperta o parafuso à missão e propósito da empresa? Como que a gente consegue comunicar isso para ele para que ele se sinta mais engajado? Primeiro, isso é uma tarefa do líder, dos líderes, de maneira geral. Então, a gente tem que conseguir sair daquele quadro que fica pendurado na Copa, missão, visão, valores da empresa. E você entra lá com uma pessoa ou um grupo de colegas ali, vai tomar um café e você passa reto por aquele quadro. Porque aquilo que está escrito ali não significa nada para você. Então, é responsabilidade da liderança traduzir missão, visão e valores e a estratégia e fazer isso ser alinhado, permear toda a organização. E da experiência que eu tive, os OKRs, os Objectives and Key Results, objetivos e resultados-chave, são uma ferramenta de gestão sensacional para fazer isso. Você desdobra, você torna muito clara uma missão de médio e longo prazo e que tem que estar ali embebida da missão e visão e valores da empresa, nessa estratégia de médio e longo prazo, e você vai permeando isso por toda a organização, em todos os níveis, comunicando abundantemente e com clareza quais são esses OKRs que sintetizam a estratégia. então essa é uma forma que eu aprendi um pouco a duras penas, mas é totalmente recompensador e eu aprendi a duras penas as outras empresas que eu apoio, como empresa de consultoria e treinamento, não precisam passar pelo que eu passei e aí um pouco do insider, eu tive a experiência de dentro eu sei as dificuldades porque eu passei por todas essas dificuldades. Então eu não ensino teoria, eu não ensino PowerPoint, eu ensino a vida real, como percorrer de maneira mais rápida e ser mais bem sucedido nessa jornada. Pedro, agora falando para aquela pessoa leiga que não entende nada no assunto e acabou de descobrir o que que a palavra OKRs, eu queria te perguntar o seguinte, essa metodologia ela vem sendo muito utilizada no Vale do Silício, mas por que ela é tão importante para o engajamento do time e para delegar resultados? Você poderia explicar se para uma pessoa leiga o assunto? Então, quando a turma do Vale do Silício começou a usar isso e eles já usavam muito mais tempo do que a gente o resto do mundo descobriu. Vamos ser bem claros, os objetivos e resultados-chave, os OKRs, primeiro, eles não foram inventados ontem, eles são, nos dizeres, nas palavras do John Doer, que é o maior evangelizador do tema no mundo, um protocolo colaborativo de definição de metas para organizações, times e pessoas. Então, essa é a definição que ele traz de maneira geral. Então, um protocolo, um processo, um acordo pelo qual as pessoas passam para definir ali o que é mais importante naquele momento ser executado. e essa é uma falha constantemente que as pessoas cometem, que eles se apegam à estrutura. É o objetivo, que é o O, e os key results, os resultados-chave. Então, vamos definir os nossos OKRs. Então, está aqui o nosso O, está aqui o nosso KRs. E o O, frequentemente, é aquilo que está escrito na missão ou visão da empresa e isso não aterrissa os OKRs, isso não faz mudar o ponteiro. Então, as empresas cometem muito esse equívoco. A minha abordagem, baseado no meu aprendizado e tentando contribuir com a comunidade que trabalha com os OKRs, a minha visão dos OKRs, a minha definição é um framework de gestão que traduz metas de médio e longo prazo de uma organização em metas de curto prazo com clareza, foco e colaboração para as organizações. É como um maratonista que tem que correr a maratona, mas ele se prepara com poucos quilômetros. Ele nunca começa a correr os 40 quilômetros de uma vez só. Então, acho que você traduziu muito bem na sua resposta. A pessoa tem um objetivo maior, que é completar uma maratona, mas ela não vai começar a correr numa maratona. Ela tem que fracionar os objetivos dela para atingir o objetivo macro. Muito interessante esse tema que você trouxe, Pedro. E agora, imaginando um cenário real, vamos imaginar aqui o Insidercast e o Insidercast Produções. A gente precisa implementar aqui um OKR para já aqui no nosso Insidercast. A gente tem como grande propósito aqui, Pedro, a humanização do mundo corporativo pelo Insidercast, pelo programa. Mas a gente tem a Insidercast Produções que a gente produz conteúdo para clientes. Então, a gente ajuda as empresas a venderem mais, ampliarem o seu relacionamento e também atraírem e fidelizarem os talentos que vai muito em linha na sua resposta de promover engajamento nas empresas. Como que a gente pode trabalhar o OKR aqui no Insidercast? Vamos aprender um pouquinho com você agora. Então, você precisa essa missão, visão de mais médio e longo prazo é praticamente uma coisa que você diria que nunca vai ser atingido, porque é infinito. Então, essa é a sua visão. Você precisa de alguma maneira fazer um recorte nessa sua agenda e definir uma meta para três meses disso. Então, como é que eu traduzo concretamente e muitas vezes na maioria das vezes essa visão de longo prazo ela é muito grande, ela é muito ampla, não dá para abarcar tudo num trimestre. Em geral, os OKRs trabalham em ciclos curtos, eles geram mais valor quando você trabalha em ciclos curtos. Então, a gente precisa quebrar essa visão em algo muito concreto e acionável no trimestre. Então, a gente precisa recortar. Então, assim, como é que você vai ajudar a reter talentos, como é que o seu programa ele ajuda a trazer, por exemplo, uma visão mais humanizada, uma relação que se proporcione uma relação mais humanizada entre as pessoas e tal. Então, isso tudo, tendo em vista esse objetivo concreto, você vai aí montar as suas ações e até vai se perguntar assim, nossa, nós chamamos o Pedro aqui e o que ele falou não tem nada a ver com humanização. então, assim, ixi, não, corta o programa, não vamos botar, não vamos veicular, vamos melhorar o nosso filtro de entrevistados porque ele não está alinhado com o nosso propósito e ele não vai nos ajudar a atingir este objetivo. Ou ao contrário, puxa, acertamos com o Pedro porque ele trouxe uma mensagem e tal e aí você tem essa hipótese e aí de repente você vai colocar lá no YouTube e vai perguntar, pessoal, deixa aí nos comentários, você achou que que essa conversa com o Pedro pode ajudar vocês a ter uma relação mais humana, mais humanizada nas organizações? Aí você vai ver os comentários lá, não, 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 opa, peraí, a gente achou que o Pedro ia ser bacana para esse tema, mas os comentários estão dizendo que não, nós somos uma hipótese que não foi validada, né, então você vai trabalhando a partir daí você vai construindo no próximo trimestre, tá bom, por que a gente achou que o Pedro era um cara bacana e tal, né, puxa, achamos por isso, não sei o que, tá bom, então não podemos chamar alguém que tenha essas mesmas características e tal, então vamos procurar outras pessoas que têm outras características, então você vai à base de evidências, então quando as pessoas falam assim, ah não, somos uma empresa data-driven, né, ou direcionada por dados, tomada de decisão por dados, é isso, né, você olhou os comentários e viu, cara, não, erramos aqui, né, baseado nesses comentários, você saiu da opinião, né, do Clayton, sua, Fábio, enfim, a gente achou isso, mas os dados nos dizem que a direção é diferente, e aí você vai ajustando a roda. Puxa, que legal, é, você foi falando, eu lembrei de uma coisa de programação linguística que eu estudava, né, que era teste entrada, teste saída, eu acho que é mais ou menos isso, né, você testa, se der certo, você mantém o processo e vai aprimorando ele, se não, você já descarta e segue em frente e vai procurando sempre aprimorar, que legal, Pedro, legal. Pedro, queria saber agora de você, o que que te traz mais desafios e alegrias no seu mercado de atuação? É, um dos, assim, bom, são vários desafios, mas também várias alegrias, né, um desafio grande, assim, é fazer as pessoas entenderem que, que os OKRs não é um conjunto de coisas a fazer, simplesmente, né, ah, vamos lá definir um objetivo, e vamos definir uns resultados-chave aqui, porque esse tipo de coisa foi exatamente o que eu pensei lá atrás, né, em relação ao que eu tinha já implementado na empresa, eu falei, o que que os OKRs são diferentes disso que eu já faço, né, e, e, e aí muitas vezes as pessoas têm essa, tem muita gente hoje que fala de OKR no mercado, e o meu desafio é mostrar para as pessoas que, ajudá-las a filtrar melhor, não é, esse, esse conteúdo, e, e falo assim, porque eu conversei com diversas organizações, diversas, que, não, Pedro, a gente já tem OKR aqui na organização, ah, a gente já tem OKR na organização, a gente já usa há anos, e aí eu peço para me mostrar um OKR, e o resto da conversa não se sustenta, né, então era, era exatamente o que eu vivia lá atrás, assim, não, peraí, o que que isso é diferente, né, esse OKR que eu construí, o que que era diferente do que eu já tinha, e não era, e aí as, as empresas, várias empresas, tem hoje, OKRs que é o mesmo que eu tinha antes, e assim, e qual que é a diferença, né, então um desafio que eu tenho é conseguir mostrar para elas essas diferenças, e, e, e que isso, isso é, não é uma coisa simplesmente de um conjunto de coisas a fazer, é toda uma mudança de mentalidade, mudanças de processo, que aí sim, aterrissam em uma série de práticas, e sim, tem que construir um objetivo, e tal, mas, via de regra, nas organizações, não é uma mudança que acontece da noite para o dia, já falamos um pouco disso aqui, e, e um desafio também que eu tenho, é que as pessoas não podem achar que elas vão sair fazendo certo no primeiro trimestre, né, se, se, se essa agenda está fácil, nossa, fizemos aqui, foi tudo muito fácil, deu tudo certo, tem alguma coisa errada, né, provavelmente você ainda está na superfície e você não cavou direito, né, via de regra é isso, especialmente em organizações já estabelecidas há mais tempo, né, em startups, os desafios são diferentes, mas, comumente, isso, isso encontro nessas organizações, então, assim, quando você vai começar uma implementação de OKR, o OKR, ele é como se fosse um giz de cera, então você pode contratar alguém, assim, me ensina a usar o giz de cera e a pessoa vai te ensinar a arriscar o giz de cera no papel, né, e aí você, com o seu conhecimento, o seu contexto, você vai fazer um desenho como, eu não sei se vocês têm filho, eu tenho dois filhos, e eles vão fazer um desenho de criança, né, e você, tudo bem, se você é pai dos seus filhos, vocês vão ver valor naquele desenho que o teu filho fez, outras pessoas de fora, acho que provavelmente não vão ver o mesmo valor daquele desenho que foi feito, ao passo que você, na verdade, poderia trazer alguém para te apoiar nesta agenda de implementação de OKR, que vai te ensinar a usar o giz de cera, mas não para fazer um rabisco no papel, mas para fazer uma grande pintura como um Van Gogh, né, então, tem essas diferenças, né, você pode fazer um desenho de criança e você pode fazer uma obra-prima, né, você precisa saber qual trilha você quer percorrer. E aí, as alegrias que eu tenho é que, quando eu vou passando, e estou lembrando aqui agora, as festas perguntas, me provocou de reuniões agora com um cliente e com nível executivo, tá, vice-presidências, e eles discutindo, falam assim, não, porque nós erramos aqui, nós precisamos mudar isso, a gente precisa se falar mais e a gente, isso é o que me traz alegria, quando, mesmo pessoas que têm um cargo executivo, eles percebem as melhorias que precisam e que podem ser implementadas na organização e eles discutem isso abertamente e eles querem melhorar o ambiente de trabalho deles. E a gente está falando, concretamente, nessa reunião, mas é, nos meus crianças, assim, vamos derrubar cilos, vamos aproximar pessoas. Então, quando a gente conversa, especialmente no nível executivo, eu falei que tem que começar pela liderança, isso também, quando os executivos estão falando, precisamos derrubar cilos, e eu estou na sala discutindo, assim, esse como, isso me dá uma alegria tremenda, porque é para isso que eu abri a minha empresa, a pragmática, para ajudar a tornar mais humanizado as relações de trabalho, as pessoas encontrarem o seu propósito e passa por essas discussões de derrubar cilos, de aproximar pessoas, áreas, e com isso a gente vai aumentar a produtividade, engajamento, felicidade e resultados, lucros para a empresa, porque isso também a gente vive disso. Muito interessante quando o entrevistado, no caso, o Pedro aqui, gosta, ama o que faz, a gente sente uma coisa genuína mesmo, de alegria, de fazer a transformação que você vem fazendo, né? E o seu tema realmente se conecta com o nosso propósito, como você falou, tornar mais humanizado, o fato de você derrubar cilos e engajar pessoas, criar nelas o senso de pertencimento, de propósito, parece que a gente está falando da boca para fora, mas quando a pessoa se sente parte, ninguém segura na empresa. E o trabalho que você faz é fundamental para colocar esses objetivos, essas pequenas conquistas e essa mensuração de resultados para que as pessoas tangibilizem o trabalho delas. Porque muitas muito do desengajamento é para as pessoas não tangibilizarem o resultado que elas estão causando na empresa. E isso você trouxe com muito brilhantismo na sua resposta. E a gente tem uma outra pergunta aqui que é mais voltada para o lado atrás do crachá do Pedro. É o que geralmente não colocam no LinkedIn, porque a gente não vê esse tipo de resposta no LinkedIn, que a gente gosta de fazer aqui no Insidercast. é entender quais foram os seus principais desafios pessoais e profissionais. Fazendo aí uma memória sua, Pedro, quais foram eles? Bom, assim, de frente para trás, eu nunca pensei em empreender. Hoje, eu sou empreendedor. Há três anos, eu sou empreendedor. Inclusive, eu falei para a minha esposa quando, até no processo de decisão, se eu ia sair ou não, fui conversando com ela. Uma das coisas que eu falei para ela logo no início, foi assim, olha, eu vou começar a passar por situações que eu nunca passei na vida. Uma coisa é você ter o salário caindo todo mês, outra coisa é você ter um faturamento flutuando. Num mês você fatura mais, no outro menos, num mês você pode vir a não faturar. Então, esse tem sido um desafio bastante interessante de gestão de fluxo de caixa, até porque o cliente, às vezes, ele atrasa o pagamento, então você precisa se virar um pouquinho para contornar, às vezes, alguma situação bem besta, tão besta quanto isso. E aí, você vai se deparando com essas situações. Mas, eu passei por diversas, eu passei por algumas empresas, na minha jornada, antes de abrir a Pragmática, passei por três empresas, não foram muitas, mas são empresas em contextos diferentes, onde eu tive que realmente ir me adaptando e até botar o cérebro numa outra forma. Então, por mais que eu tivesse já 20 anos, naquela época, uns 12 anos de experiência com gestão de projetos, modelo tradicional, PMI, quando eu mudei de empresa aplicando os mesmos conceitos num contexto diferente, a situação foi completamente diferente, e aquilo que eu fazia antes não funcionava mais, eu precisava realmente adaptar a minha forma de atuação, então foi um aprendizado muito, muito bacana que eu tive. E depois, toda essa agenda de transformação pela qual eu passei, eu precisei passar por uma transformação minha, de forma de atuação, de encarar as coisas, que eu fui percebendo que, na verdade, eu estava incorporando os conceitos do OKR, e então depois quando eu saí e decidi abrir a minha empresa, essas coisas foram muito mais naturais, eu estava acostumado ali com uma estabilidade e tal, e o OKR, o que não tem é uma coisa estável, então abrir a pragmática, assim, é o OKR constante, do ponto de vista de ambição, de você empreender especialmente sozinho no início, ou consegue um parceiro, ou junta com alguém, e aí refaz, corrige a rota, então é incorporar todos os conceitos do OKR, isso foi, assim, uma jornada de transformação, e penso que ela vai continuar ainda por mais tempo. Poxa, que legal, Pedro. Eu ouvi você falando sobre empreendedorismo, faz muito sentido, porque a gente, como empreendedor, a gente super se identifica, né? Então, quando você fala, por exemplo, quando um cliente atrasa um pouquinho o pagamento, aí que você vê se a pessoa realmente ela é empreendedora ou não, né? Porque tem alguns empreendedores que vão ficar revoltados e tal, e aí acabam criando até alguns atritos com o cliente, e aí perder o cliente e não sabem porquê, né? Mas é aquilo, é ter paciência, eu acho que é fundamental para o empreendedor, e também amar os desafios, como você disse no começo da sua resposta, né? Sobre a diferença entre ter um salário todo mês e ter essa oscilação de rendimentos, né? E a gente brinca aqui, né? Tô rico, tô pobre. Tô rico, tô pobre. Tô rico, tô pobre. Cara, não é para qualquer um. Tem que amar realmente o que faz e tem que acreditar principalmente em si mesmo que você vai conseguir resolver aquele problema e vai conseguir passar por cima dos desafios e vai dar certo. Então, parabéns por você ser o empreendedor que você é hoje, porque realmente a gente sabe que não é fácil. Gente, infelizmente, né? Hoje eu sou o portador de más notícias, a gente tá chegando no final do episódio, foi muito legal conversar com você, Pedro. Você é uma pessoa muito fácil de conversar, você explica muito bem um tema que para a maioria das pessoas é muito complexo, então isso se torna divertido. Mas antes de ir embora, imagina, Pedro. Mas antes de ir embora, eu gostaria que você deixasse um recado final para os insiders e também as suas redes sociais para eles poderem entrar em contato com você. Não desistam. Persistam. Seja se você é um empreendedor assim como eu, como nós, ou se você está em alguma organização, se desafie. Eu acho que essa... E isso não precisa ser a empresa, né? Que te desafia. E constantemente, né? Sempre tem um desafio novo, a empresa vai estar colocando. Mas acho que o mais importante é você ter o controle da sua própria vida, né? Profissional, da sua carreira, e que vai passar por altos e baixos. Às vezes você vai estar meio acomodado. Mas eu acho que cada pessoa precisa ter um... Procurar traçar um plano, um objetivo, procurar se capacitar para isso, entender o que está funcionando, o que não está funcionando, aplicar o OKR na sua própria vida. E se for o caso, pedir ajuda para mim. Eu vou adorar fazer isso. Eu estou disponível, especialmente no LinkedIn, Pedro Signorelli OKR, pode me procurar lá. eu também tenho um Instagram, arroba senhora L. Pedro, mas os meus conteúdos estão praticamente no LinkedIn, e eu tenho o meu site, que é www.gestaopragmatica.com.br. Então, ali também tem conteúdo, coisas que eu escrevi, publico bastante coisa, artigos, por aí, várias delas estão ali no meu site ou no próprio LinkedIn. Poxa, obrigado, Pedro, novamente por esse papo, foi sensacional. Depois eu vou te seguir lá no Instagram, que eu acho que ainda não tenho você no Instagram, acho que é o Fábio que te seguiu lá, vai ser muito legal bater um papo por lá também, e eu peço para os ensaios também seguirem o Pedro no Instagram, quer dizer, no Instagram não, no LinkedIn e no Instagram também. Gente, eu acho que o insight final que eu tive aqui foi o seguinte, tanto o Fábio quanto o Pedro, eles deixaram muito claro, e o Pedro falou com uma estreia sobre esse assunto, que todos nós temos grandes objetivos, talvez gigantes objetivos. Sabe aquele seu grande propósito? Então, esse é um grande objetivo que você tem na sua vida. E nós só vamos conseguir atingir ou nos aproximar dele, porque o grande objetivo tem muito a ver com o jogo infinito, que a gente já expôs aqui no InsiderCash, que é um jogo contínuo que a gente só vai passando as fases, mas ele nunca termina. A gente só vai conseguir se aproximar desses objetivos se nós recortarmos eles em pequenos objetivos e através desses micro objetivos nós irmos avançando e progredindo conforme a empresa ou como o próprio Pedro disse, na sua vida também você pode aplicar esses OKRs. Então, se você gostou do tema, eu recomendo fortemente que você assista de novo, pesquise sobre o tema e procure o Pedro se você assim desejar, tá bom? Pedro, novamente muito obrigado, Insiders, muito obrigado e muito obrigado, Fábio Oliveira, e é com você. Obrigado, Clayton. Poxa, foi muito legal receber o Pedro hoje aqui no InsiderCash. Ficou um grande insight pra mim, assim, porque a gente imagina onde a gente quer chegar, mas muitas vezes a gente não sabe como a gente vai fazer esse caminho, como que a gente vai traçar esse caminho, a melhor forma de traçar esse caminho. E isso acaba causando uma confusão pras empresas, pra gente como profissional, como empreendedor. E tendo uma ajuda de técnicas, metodologias, a gente consegue chegar mais fácil, porque a gente consegue ao longo da nossa jornada ir mensurando o que dá certo e o que não dá certo ir aprimorando como um grande aprendizado. Porque todo profissional, todo empreendedor vai errar, não tem como não errar e a gente realmente tem que fazer dos erros um grande aprendizado para ser a nossa grande fortaleza de conhecimento. Pedro, muito obrigado pela tua presença aqui, muito obrigado, Insiders, muito obrigado, Clayton, por essa sua presença aqui nesse Insidercast histórico. A gente passou de 300 episódios, 300 grandes executivos passaram aqui por essa nave mãe chamada Insidercast. E eu convido você para seguir as nossas redes sociais. A gente está no arroba Insidercast, nas principais redes, no Instagram, no LinkedIn, manda sua mensagem para a gente também no contato arroba Insidercast.com.br e se você quer contar com serviços de comunicação da Insidercast Produções, a gente pode também auxiliar a sua empresa, atrair, fidelizar os mais, seus talentos, vender mais e promover mais relacionamento. Conversa com a gente, a gente vai adorar tomar um café com você. manda um e-mail para a gente no contato arroba Insidercast.com.br A gente vai ficando por aqui nesse Insidercast Talk Show e a gente espera você num próximo episódio. Porque eu fui! Insidercast Talk Show